Não existe isso de morrer como herói. O que existe é morrer como morto. Eu li Uma Noite Markovitch. O livro Uma Noite Markovitch foi escrito por Ayelet Gondar Goshen e publicado no ano de 2012 em Israel. Conta a história do Yakov Markovitch, um europeu, que pouco antes da Segunda Guerra e do Holocausto migra para Israel, na época Palestina Britânica. Naquele momento ainda era possível fugir, escapar do nazismo. Mas a partir daí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, as fronteiras vão realmente se fechando. Antes do auge da perseguição, os judeus encontram uma última brecha. Se uma mulher da Polônia ou da Alemanha se casar com alguém da Palestina, ela pode deixar o país. Imediatamente, sem maiores complicações. E é por causa disso que muitos casamentos falsos são arranjados. Os homens que já vivem na Palestina vão até a Europa, se casam com alguma mulher, depois retornam com ela para a Palestina e aí concedem o divórcio. São casamentos às cegas arranjados pelas autoridades, com o único intuito de salvar a vida dessas mulheres. E o protagonista dessa obra, o Yakov Markovitch, vai ter um desses casamentos falsos. Só que o caso dele vai ter uma particularidade. Já na Palestina, ele vai se recusar a assinar os papéis da separação. Isso porque ele se casou com a mulher mais bonita que ele já viu e ele acabou se apaixonando perdidamente. Ele vai preferir manter ela ao seu lado, mesmo que à força, do que permitir que ela desapareça para sempre. Então, esse livro possui esse contexto histórico absolutamente complexo. Vai falar sobre a perseguição aos judeus, a Segunda Guerra, a formação do Estado de Israel. Lembrando, Israel afirma sua independência em 1948. Então, ainda é um país muito jovem. E mesmo com todos esses acontecimentos grandiosos, a autora vai preferir manter o seu foco nas pessoas comuns. Não os personagens que se esforçam em escrever o seu nome com tintas heróicas, como nos diz o narrador. Mas sim as pessoas que rasgam furtivamente um cantinho nas folhas da história. São os seus medos, traumas, desejos, as suas dúvidas que movimentam essa narrativa. Nós vamos conhecer, por exemplo, o protagonista dessa história, o Yakov Markovitch, que se notabiliza por ser comum. Um glorioso meio termo nas palavras da autora. Ele é um agricultor que sonha plantar morangos, mas que ocasionalmente pega em armas. Ele vai servir ao exército de Israel mais de uma vez. Nós vamos ser apresentados também a Raquel, uma mulher que assim que pisa na Palestina, deixa de falar alemão. Porque o esquecimento da língua é uma tentativa dela de esquecer o horror europeu. De cortar vínculos com seu passado. E vamos conhecer ainda um vice-comandante que ainda na Europa abandona toda a sua religiosidade, os seus vínculos com as tradições judaicas, para se sentir um cidadão europeu. Mas que mesmo assim vai ser obrigado a migrar para Israel. E muitos e muitos outros personagens. Todos eles, tristemente, fogem de uma guerra, a Segunda Guerra, para serem envolvidos em inúmeros outros conflitos. Dessa vez com os árabes, com os palestinos, que vão sofrer um processo muito cruel de apagamento, para que seja legitimada a ocupação da Palestina pelos judeus. Um outro ponto curioso dessa leitura, que eu queria contar para vocês, é a inserção de certos elementos de realismo mágico. Eles são bem pontuais, sutis, mas eu acho que funcionam muito bem. Por exemplo, o melhor amigo do protagonista, ele tem um bigode que se mexe sozinho, que tem vontade própria. E a esposa desse amigo, ela cheira a laranjas. A pele dela está sempre cheirando a laranjas. E o filho dela vai cheirar a pêssego. Eu gosto muito desses elementos mais fantásticos, porque eu acho que eles trazem uma cor à narrativa. Esse é um livro não tão curto, ele tem quase 400 páginas, mas que eu li muito rápido, justamente porque a leitura é fácil, fluida, muito gostosa de ser feita. Eu recomendo bastante esse livro para vocês. Esse semestre eu estou lendo vários autores israelenses. Eu já resenhei aqui no canal o Expedição ao Inverno, do Appelfeld, e o Amante, do Yeoshua. Então, eu vou deixar o link dessas duas resenhas aqui no box de descrição. Se vocês se interessam por literatura israelense, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Algo legal desse livro, do Uma Noite Markovitch, é que ele é o livro de estreia de uma autora mulher contemporânea. Então, eu recomendo ele também por isso, né? Porque é um outro olhar aí da literatura israelense. E essa autora, ela vai vir para a flip desse ano. Então, eu vou colocar essa resenha na playlist que eu criei, de livros que eu estou lendo para a Flip 2019. Se vocês se interessam pelo evento, também recomendo que vocês acompanhem essa playlist. Eu já resenhei o Cat Person, da Christian Ropenian, e o Maternidade, da Sheila Hatch, e eu ainda vou resenhar muitas outras obras. Esse vídeo já está cheio de recomendações, mas eu vou fazer mais uma para vocês, que é o podcast que eu participo, que se chama O Nome do Livro. Eu adoro esse projeto, é só vocês procurarem no Spotify o nome do livro. A gente traz várias discussões, listas temáticas, e está nos nossos planos fazer uma lista de melhores livros, né? Os livros que a gente mais gosta da literatura israelense. Então, me acompanhem por lá também. Grande beijo para todo mundo, ótimas leituras, e até a próxima!